Então, dando continuidade à nossa discussão da gravitação, vamos falar um pouco da gravitação de Newton. Bom, o que a gente entende por gravidade, a gente sabe que todos os objetos na superfície da terra, ou próximo da superfície, são impelidos em direção ao chão verticalmente. Se eu seguro uma bola de pequena massa, uma bola de massa intermediária, uma bola de grande massa, eu sei, pela força que eu tenho que fazer em cada uma delas, que a força com a qual ela está sendo atraída é diferente dessa para essa para essa. No entanto, se a gente vai medir a aceleração produzida por essa força, todas as três têm mais ou menos a mesma aceleração. Que é aproximadamente 10 metros por segundo por segundo. Estou escrevendo assim de propósito para chamar a atenção que significa que um objeto que está em queda livre, em cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta em 10 metros por segundo. Então, essa experiência deriva em parte, ou esse fato deriva em parte das experiências do Galileu, que embora provavelmente ele não tenha largado as duas pedras de diferente massa da Torre de Pisa, ele fez vários experimentos parecidos e ele chegou à conclusão de que se a gente não levava o atrito em consideração, se eu largo duas pedras de massa diferente de uma certa altura, as duas chegam ao chão ao mesmo tempo. Quer dizer, elas têm a mesma aceleração. A força nas duas é igual? Não. Eu sei pegando ela no colo. A pedra maior precisa de uma força maior para ser sustentada. A pedra menor, uma força menor. Mas da mesma forma, essa aqui tem uma força maior, mas ela também tem mais inércia. Então, no final das contas, as duas vão ter a mesma aceleração. Bom, o que as pessoas se deram conta, iniciando as ideias do Galileu e depois Newton e assim por diante, ele pensou, principalmente o Newton, ele pensou, olha, na verdade o que está acontecendo é que a Terra está atraindo cada um desses objetos. Ou seja, a Terra atrai o objeto, o objeto atrai a Terra. Como que eu calculo essa força? Bom, eu consigo medir essa força. É simplesmente a força peso. Se eu seguro uma dessas massas no colo, eu estou sentindo a força de atração da Terra nessa massa, que é a força peso. Mas do que depende, do que deve depender essa força? Então, vamos tentar desenvolver um raciocínio para chegar à ideia da força proposta por Newton, né? Bom, em primeiro lugar, uma coisa importante de salientar é que o Newton se deu conta do seguinte, olha, a mesma força que faz uma maçã cair no chão é a que está mantendo a Lua em órbita. Por que a Lua não cai, assim como a maçã? Porque foi dado algum impulso inicial na Lua. Então, tem duas forças em jogo aqui. Uma força centrípeta, né? Que está tentando levá-la para longe, quer dizer, por causa do referencial que a gente está olhando, né? Mas, na verdade, ela está tentando seguir um movimento retilíneo uniforme e outra força que está atraindo ela em direção à Terra. Então, como foi dado esse impulso inicial na Lua, depois a gente pode discutir por que ela tem esse impulso inicial, mas ela vai descrever um movimento orbital. Ela está continuamente caindo em torno da Terra. Então, o Newton se deu conta que existia uma coisa chamada, e por isso se chama, gravitação universal. Quer dizer que vale em todas as partes e em todos os sistemas. E ele pensou, olha, a mesma coisa que descreve o movimento da maçã, ou a aceleração na maçã, ou numa pedra, ou numa bola, é a mesma coisa que descreve o movimento da Lua e dos planetas. Era o mesmo tipo de fenômeno. Isso em si já era uma coisa muito importante, porque nunca se tinha integrado na mesma teoria, na mesma linha de raciocínio, as coisas que aconteciam na Terra e as coisas que aconteciam no céu. Quer dizer, o Kepler, como a gente viu na aula passada, as ideias do Kepler já começavam a levar para o entendimento do que acontecia no céu, que até então eram duas coisas bem distintas. O céu era uma coisa, a Terra era outra coisa. E aquele tipo de raciocínio que o Kepler desenvolveu já leva para o entendimento das coisas que aconteciam entre os planetas. Então, já estava sinalizando que talvez a gente pudesse analisar as coisas que acontecem no céu com as mesmas ferramentas que a gente analisa as coisas da Terra. Em 1609, ou em torno disso, o Galileu também tinha usado uma luneta para ver que Júpiter tinha luas, que a nossa lua tinha crateras e assim por diante, que Vênus tinha fases. Então, aos poucos, começaram a entender que as coisas que aconteciam no céu não eram assim tão distintas daquelas que aconteciam na Terra e que talvez pudessem integrar tudo numa coisa só. Bom, ou seja, que a ciência que estava se desenvolvendo tinha uma abrangência muito maior que simplesmente os fenômenos na Terra. Então, vamos juntar duas coisas importantes, que é a lei de Kepler e a ideia básica do movimento. Imagina que um planeta ou a lua está fazendo um movimento circular. circular. Então, o que significa o movimento circular? A gente discutiu no semestre passado, mas então significa... A gente fez essa mesma dedução, né? Mas então significa o objeto estava com uma velocidade V e daqui a algum instante ele está com uma velocidade... Desculpa, estava com uma velocidade V' e daqui a algum instante ele está com uma velocidade V. ou... Botei a notação invertida, não faz diferença. E nesse meio tempo ele transcorreu um ângulo Δθ. Bom, o módulo da velocidade pode permanecer constante. Ou vamos considerar que permaneça constante durante todo o movimento. Mas o vetor velocidade está sendo modificado. Eu tinha inicialmente um vetor assim... E daqui a um determinado instante de tempo o meu vetor virou isso. E aqui, esse ângulo, vocês podem ver facilmente que também é Δθ. Esse raciocínio é exato se a gente usa diferenciais, né? dv, dθ, mas eu estou simplificando, estou usando os Δ, né? Então, a minha variação na velocidade, que é isso menos isso, né? É isso aqui. Isso foi o que foi adicionado. Então, eu tinha a minha velocidade inicial. Vou escrever dessa forma. A minha velocidade final é a minha velocidade inicial adicionada de um incremento Δv, que foi o quanto ela mudou. Bom, da mesma forma que eu pude escrever lá na... Por que o argumento é correto usando dθ e dv? Porque agora eu vou aproximar essa reta por um arco de circunferência, certo? E quando eu tinha lá na definição dos ângulos, né? Eu escrevia... S é igual a rα. Então, da mesma maneira, aqui eu posso escrever... Vou escrever só os módulos agora. dv é igual a v dθ. E se isso aconteceu em um certo intervalo de tempo, eu divido pelo mesmo intervalo de tempo. E dv Δt é a aceleração, né? Aceleração radial. Ou centrípeta, se preferirem. v. ΔθΔt é a velocidade angular. Velocidade angular é v sobre r. Então, é aqui o raio da circunferência que está sendo descrita. Então, isso quer dizer... A gente discutiu, como eu falei isso no semestre passado, se quiserem retornar às aulas, para se lembrar exatamente da discussão, isso significa que se um objeto quer fazer uma circunferência de raio r com uma velocidade v de módulo constante, é necessário que uma aceleração, certo? Ou que uma força, se multiplicado pela massa, haja nesse objeto durante todo o percurso. Por quê? Porque se essa aceleração não estiver agindo, então, de novo, se o objeto quer descrever um raio r em torno de um centro com uma velocidade v, é necessário que uma certa aceleração que a gente desenha nesse sentido, né? haja nesse objeto durante todo o percurso. E essa aceleração tem que valer isso. Por quê? Porque se isso não acontecer, se eu zero essa aceleração, ou se preferirem pensar numa força, que é equivalente, né? Se eu zero essa força, essa aceleração, o que acontece com o objeto? Ele segue em movimento retorno uniforme. Se eu quero obrigar esse objeto a fazer a circunferência, eu preciso constantemente aplicar essa força radial. Bom, então, isso é um fato que a gente demonstra a partir de questões relativamente simples. Por outro lado, esses objetos, se eu penso que eu estou descrevendo o movimento de lua ou de planeta, esses objetos têm que obedecer a lei de Kepler. A lei de Kepler me diz, agora eu vou usar a notação do raio da órbita, né? Eu tinha usado o D na aula passada, né? Só para não confundir com o raio do planeta. Mas o planetinha, ou a Lua, está girando em torno de um objeto central. E ele demora um certo tempo T, que é chamado período orbital. E está descrevendo uma órbita de raio R. E o que a lei de Kepler diz é que o tempo que ele leva para fazer essa volta tem que ser proporcional ao tamanho da órbita ao cubo. O tempo ao quadrado tem que ser o tamanho da órbita ao cubo. E aqui C é constante. Bom, o Kepler nos falou em termos de tempo, né? Mas eu gostaria de falar em velocidade. Qual é a velocidade média de um objeto que está descrevendo essa circunferência? Bom, velocidade média é distância por tempo. Qual é a distância que ele descreve? A circunferência 2πr. E qual é o tempo que ele leva para fazer isso? Período orbital. Então, eu também poderia escrever que o T é igual a 2πr sobre V. Ou, se eu quiser substituir naquela equação, que T ao quadrado é igual a 4π ao quadrado R ao quadrado sobre V ao quadrado. E agora eu junto essas duas equações. Ou seja, no lugar de T ao quadrado, eu ponho isso. No outro lado, deixo como estava. Bom, essas constantes aqui não me interessam. Eu posso botar aqui dentro dessa, chamar de C'. Como eu tenho R2 e R3 de um lado, se eu passo R2 dividindo, corta esse R3. E eu acabo com essa relação. 1 sobre V2 é igual a uma constante vezes o raio da órbita. Ou, em outras palavras, que a velocidade é uma constante sobre a raiz do raio. Certo? Bom, mas agora, se eu volto àquele fato básico sobre a aceleração centrípeta, eu tenho o seguinte, olha, a aceleração centrípeta, essa aceleração centrípeta tem que existir dessa forma. E o Kepler está me dizendo, olha, mas isso aqui existe. Então, vamos tentar compatibilizar as duas coisas. V ao quadrado, como a gente viu, é uma constante sobre o raio. Então, eu tenho esse R, V ao quadrado é uma constante sobre o raio. Então, o que o Newton, juntando a informação de Kepler com a informação básica da força centrípeta, que é inerente a todo movimento circular, o Newton chegou à seguinte conclusão, olha, tem que existir uma aceleração radial desse tipo, uma constante sobre R2. Ou seja, em outras palavras, tem que existir uma força radial desse tipo, uma constante sobre R2. Então, pensando no que poderia afetar essa força, essa aceleração radial, que seria justamente a força da gravidade que a gente está falando, olha, eu pego um objeto de massa 1, um quilo, uma libra, qualquer coisa, certo? Ele tem uma certa força que eu posso medir. Eu pego um objeto de massa 2, essa força é o dobro. Eu pego um objeto de massa 4, essa força é o quádruplo. Então, essa força radial deve ser proporcional à massa do objeto. E, por conseguinte, também deve ser proporcional à massa de quem está produzindo essa força, que seria a Terra. O que falta aqui? Falta a minha dependência com a distância. Porque isso foi uma coisa que saiu da lei de Kepler e da relação fundamental do movimento circular. Então, o Newton propôs justamente que existe uma força gravitacional, vou chamar assim agora, proporcional à massa dos objetos que estavam se atraindo e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, como, em termos modernos, como a gente gostaria de colocar essas massas em quilogramas, a distância em metros e a força gravitacional dá em uma unidade que a gente vai justamente definir como Newton, em homenagem a ele, e eu acabo ficando com uma relação desse tipo. Eu coloco uma constante aqui para a diferença entre as unidades. E essa foi justamente a proposta do Newton de dizer, olha, eu tenho dois objetos, dois planetas quaisquer. Eles estão a uma certa distância R. Às vezes a gente costuma usar D para a distância entre os planetas e R para o próprio raio dos planetas para não confundir. Mas, então, eu vou ficar mudando entre uma notação e outra só para ficar claro quando eu estou falando de distância entre o centro dos planetas e o raio de cada um dos planetas. E vai existir uma atração entre eles. O Mzinho atrai o Mzão, o Mzão atrai o Mzinho, que é dado justamente por isso. O G é 6,67 10 na menos 11 em unidades do sistema SE. Certo? O que significa, então, que se eu coloco uma massa em quilogramas em distância em metros, a força gravitacional é dada em newtons. Algumas coisas interessantes Se eu dobro uma das massas, a força gravitacional dobra Se eu dobro a distância, a força gravitacional fica dividida por 4 Se eu ponho 2D aqui, o 2D entra no quadrado Então vai aparecer um fator 1 quarto Por que acontece isso? Bom, porque é esse tipo de força que vai dar origem a um movimento desse tipo Que afinal de contas tinha sido observado por Kepler Ao mesmo tempo, para que exista um movimento circular, isso tem que ser obedecido Ou isso Então na verdade a gente está tentando compatibilizar as observações de Kepler Com a estrutura básica dos movimentos como a gente os descreve Essa força é muito pequena Por que ela é muito pequena? Porque a constante é muito pequena, 10⁻¹¹¹¹ Por que ela é tão perceptível na superfície da Terra? Porque a massa da Terra é muito grande Em torno de 10⁰²⁺¹⁴² Então embora a força seja muito pequena Embora a constante seja muito pequena Como a massa é muito grande Acaba tendo uma força perceptível Bom, vamos tentar, então o que acontece, vamos pensar na maçã de novo em cima da superfície da terra, aqui eu tenho a terra que tem uma certa massa e eu tenho uma maçã próxima da superfície. E o que a gente considera? Bom, que distância está uma da outra? Eu considero o centro da terra e o centro da maçã, pela mesma ideia em que a gente substituiria um corpo pelo seu centro de massa, quando a gente estava falando dos sistemas de partículas. Então, basicamente, a força entre uma maçã e a terra, vou botar então M, M, é igual G, a massa da maçã, a massa da terra, a distância entre elas, que vai ser o que? Basicamente, o raio da terra, raio da terra ao quadrão. Certo? Bom, mas eu sabia de antes das leis de Newton que a força que estava agindo sobre a maçã era Mg, a força peso. Então, quem é G, comparando as duas, é isso. Vamos tentar calcular o que seria então esse G calculado a partir dos dados da terra. Certo? Bom, então, a massa da terra, o raio da terra e G. Então, isso dá G, 6,67, 10⁻¹, vezes 6,10⁻¹, vezes 6,10⁻¹, dividido por 6,67. Então, isso dá mais, nota que esse 6,67 vezes 6, dividido por 6,4², vai dar basicamente 1. Então, isso aqui dá aproximadamente, né? Aqui em cima eu tenho 6, alguma coisa ao quadrado, e aqui embaixo também 6, alguma coisa ao quadrado. Então, isso vai dar 10⁴, menos 11, né? 24 menos 11, porque eu estou somando, eu estou multiplicando o mesmo expoente, eu vou subtrair os expoentes. Então, isso aqui vai dar 10⁴, dividido por 10⁴, vai dar aproximadamente 10. 20⁴. Exatamente essa conta da... Essa conta que eu estou fazendo aqui, né? 9,77²². Por que a gente usava o valor de 9,87? Porque a Terra não é perfeitamente esférica, nem uniforme em densidade. Então, tem variações, essa é a aceleração média. Então, quando a gente está usando a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a gente está embutindo todo o efeito que a Terra faz como um todo em cada um dos corpos. Nota? Olha, esse G só depende das informações dos dados da Terra. A força vai depender também da massa do corpo. Por quê? Porque uma maçã 10 vezes maior, de maior massa, teria uma força 10 vezes maior. Certo? Porque o M cresce 10 vezes. Então, a força dela é 10 vezes maior. Mas a aceleração continua sendo a mesma. Porque da mesma forma que ela tem uma força 10 vezes maior, a inércia dela também é 10 vezes maior. Então, a aceleração dela acaba sendo a mesma. E a aceleração depende, então, de novo, só dos dados, só das características da Terra. Vamos fazer dois exemplos análogos para a gente entender o que seria a aceleração da gravidade na superfície do Sol. Então, seria G massa do Sol, raio do Sol ao quadrado. Então, isso daria... Vou colocar aqui os dados. 6, 67, 10 na menos 11. Massa do Sol, 2, 10 na 30 quilos. Raio do Sol, 7, 10 na 8 metros ao quadrado. que dá mais ou menos 272 metros por segundo ao quadrado. Mais ou menos 30 vezes a gravidade aqui na Terra. Então, se eu pego uma maçã aqui na Terra, a massa dela, um quilo, digamos. Estou supondo, vou arredondar para um quilo só para o raciocínio ficar mais fácil. A massa dela é um quilo. Aqui na Terra, o peso dela é um vezes 10, 10 N. Na Terra. Eu levo essa maçã para o Sol. Digamos que fosse possível. A massa dela continua sendo um quilograma. Mas o peso dela, não vai dar nem para desenhar aqui, vai ser 272 N. Por quê? Porque tem um corpo muito maior, muito mais massivo aqui embaixo, atraindo essa maçã em comparação de quando ela estava na Terra. Por outro lado, se eu levo essa mesma maçã na Lua, vamos calcular a gravidade na superfície da Lua. Então, G, massa da Lua, dividido por raio da Lua ao quadrado. 6,67, 10 N-11. Massa da Lua, 7 vezes 10 N-22. Raio da Lua, 1,7, 10 N-6. A gravidade na Lua é aproximadamente 1,7 N². Se eu levo essa maçã na Lua, ela continua tendo um quilograma. Mas agora a força que age nela vai ser 1,7 N. Então, uma pessoa na Terra está sentindo no seu corpo agindo uma certa força, que é a força peso. M vezes G. G da Terra. Uma mesma pessoa no Sol. Muito maior, tá? Vai sentir uma força agindo em si que é 30 vezes maior. M vezes G do Sol. Uma pessoa, tudo a mesma pessoa na Lua. Muito menor que a Terra, muito menos massa. Vai sentir uma força pequena. Massa vezes a gravidade da Lua. Certo. Então, quando a gente falava em gravidade, a gente considerava lá nas leis de Newton como sendo constante igual a 10, porque na verdade todos os problemas que a gente estava discutindo eram na superfície da Terra. E daí lá a gravidade é quase sempre próxima de 10. Mas agora não acontece mais isso. Dependendo de onde eu estou, ou mesmo se eu vou me afastando da Terra, a gravidade vai diminuindo. Então, agora vamos pensar em outro problema. Como pode um objeto ficar em órbita como a Lua? O que é ficar em órbita? Ficar andando continuamente em torno da Terra. Certo? Vamos pensar num satélite. Há pouco tempo foi colocado em órbita um satélite brasileiro. Como a gente faz para colocar ele em órbita? Eu quero que ele fique a uma certa altura H. Por determinado motivo. Então, na verdade, em que distância ele vai estar do centro da Terra? H mais a raiz da Terra. O que eu faço? Eu calculo qual seria a aceleração da gravidade lá naquele ponto. Certo? Que não vai ser 10. Vai ser um valor dado por G, massa da Terra, dividido por H mais R da Terra ao quadrado. Vai ser menor que 10. Porque 10 é aqui. Então, eu calculo qual é a aceleração. Notem, isso é uma aceleração. da gravidade. Bom, se eu simplesmente largar esse satélite lá, o que vai acontecer com ele? Vai colapsar em cima da Terra. Vai cair. Então, eu tenho que colocar uma velocidade nele para que ele, ao invés de cair, para que ele ande para cá. Se eu der uma velocidade muito grande, ele vai embora. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que velocidade eu tenho que ter? Eu tenho que colocar uma velocidade a fim de que surja uma força centrífuga? Que é, de novo, falar de força centrífuga é por causa do referencial que a gente está olhando. Na verdade, não existe essa força centrífuga. É simplesmente a tendência dele em andar em movimento de uniforme. Mas, enfim, é uma maneira de entender o que a gente está falando. Eu tenho que colocar uma força radial, então, por isso que eu prefiro chamar de radial, né? Eu tenho que colocar uma velocidade radial que produza uma aceleração radial que é dada por isso. Se essa aceleração radial que puxa ele para fora for igual à aceleração da gravidade, ele vai ficar em órbita. Então, vamos só simplificar um pouco a notação, né? Eu vou desenhar agora a Terra bem pequenininha e o meu satélite lá. Eles estão a uma certa distância. O que eu tenho que garantir é que a aceleração radial seja igual à aceleração gravitacional naquele ponto. aceleração radial V2 sobre D. A aceleração gravitacional G M sobre D ao quadrado. Então, que velocidade eu tenho que colocar o satélite lá naquele ponto? Essa é a velocidade. Massa da Terra, né? que é quem está produzindo a aceleração gravitacional. Essa é a chamada velocidade circular. Porque se eu coloco um objeto em órbita exatamente a essa velocidade, com a órbita, com a velocidade perpendicular ao raio orbital, ele vai se mover numa órbita circular e para ele ficar estável andando nessa órbita, ele tem que ter essa velocidade. Então, dependendo da distância do objeto central que eu quero botar o meu satélite, eu tenho que ir diminuindo a velocidade dele. Porque se eu coloco uma velocidade muito excessiva, ele vai embora. Tem uma ilustração eu acho que é original do Galileu que explica bem isso. Imagina que eu tenho o planeta vamos pensar nisso conceitualmente, porque na prática tem outras coisas envolvidas, então vamos pensar que não tem atmosfera, não tem atrito, não tem nada. É um planeta bem simples. Eu subo numa montanha e jogo uma pedra. bom, primeiro eu deixo cair a pedra. Imagina que a montanha tem um penhasco, eu deixo cair a pedra, a pedra vem até aqui. Eu jogo a pedra para frente, ela cai aqui. Eu jogo com mais força ou com maior velocidade, ela cai aqui. Eu jogo com ainda mais velocidade, ela cai aqui. Eu jogo com mais velocidade ainda. Ela faz isso. Eu jogo com mais velocidade ainda. Ela vai embora. Então outra maneira de pensar, de raciocinar na mesma linha é imaginar que quando, pensando em termos de energia, o que a Terra está fazendo é tentando atrair ou produzindo uma energia potencial entre ela e o objeto. E o que a velocidade está fazendo é incrementando a energia cinética do objeto. E o que eu tenho que ter é um equilíbrio entre a energia cinética e potencial para que o objeto fique em órbita. Então isso aqui seria uma velocidade circular em que ela entraria em órbita circular. Isso aqui seria a velocidade de escape quando ela já tem velocidade suficiente para escapar do campo gravitacional da Terra e vai embora. Ou seja, aqui ela tem mais energia cinética do que potencial. Certo? Bom, antes a gente falava também lembra que a gente por vários argumentos usando a ideia do trabalho em que a gente a gente tinha assim, né trabalho vezes deslocamento vou usar aqui as diferenciais ou se a força é constante delta x. A gente fez alguns argumentos de quando a gente carregava uma caixa até uma certa altura h. eu tinha que fazer eu tinha que fazer um trabalho contra a força peso. Então a energia que essa caixa adquiria ao subir até uma altura h que eu chamava de energia potencial era mgh. agora estendendo esse raciocínio de novo para a gente fazer isso de maneira correta a gente teria que falar um pouco de teoria potencial como descrever um campo de forças através de um campo escalar que é um assunto um pouco complicado para a gente desenvolver aqui sem cálculo integral diferencial então eu vou tentar só induzir a ideia para vocês o que é o g imagina que eu traga um objeto daqui até aqui ou do centro até aqui eu sei que o g nesse ponto é gm sobre t² e ao mesmo tempo o aumento da minha energia potencial vai ser o ΔU m g nesse caso ao invés do h o d então a energia potencial se a gente junta as duas ao mesmo tempo você vai ver que a energia potencial do objeto é gm de dois objetos sobre a distância entre eles significa que se eu tenho um objeto de massa m e um outro de massa m vai existir uma força entre eles está certo mas também vai existir uma energia entre os dois quer dizer os dois estão carregados com uma certa energia por quê? porque se eu largo os dois por exemplo eles vão colapsar um em cima do outro e essa energia vale quanto? vale isso tá bem? então pra mim pra um objeto fugir pra ele ter velocidade de escape quer dizer pra mim garantir que ele vai ter mais energia cinética do que potencial eu tenho que satisfazer o seguinte energia cinética é sempre isso energia potencial eu não tenho quadrado desculpa então olha a massa do objeto não importa significa que a velocidade que ele tem que ter tem que ser maior que 2gm sobre l raiz disso pro caso da terra se a gente substitui os dados certo? a velocidade de escape na superfície da terra é aproximadamente 11 mil ou 11 quilômetros por segundo a gente está acostumado a falar em metros por segundo ou quilômetros por hora então ela é 11 mil e 200 metros por segundo significa que se eu estou na superfície da terra certo? desprezando a atmosfera e eu conseguisse jogar uma uma pedra com 11 mil metros por segundo bem acima da velocidade do som essa pedra ia entrar em órbita ia na verdade escapar ia embora pra sempre então quando a gente não consegue fazer isso na prática aqui na terra por causa da atmosfera e porque essa velocidade é muito excessiva mas num corpo menor por exemplo na lua já seria possível então quando eu vou colocar um satélite em órbita como a gente estava falando aqui né daqui a terra e eu quero colocar um satélite numa determinada órbita eu preciso sintonizar exatamente a velocidade que ele precisa ter pra que ele não tenha nem muita força ou aceleração radial nem muita aceleração gravitacional que as duas se equilibrem e daí então ele vai ficar em órbita exatamente naquele naquela posição que eu coloquei então bom é muito importante toda a concepção do Newton sobre a ideia da gravitação principalmente porque além de ter resolvido um monte de problemas quer dizer a partir daí a gente consegue explicar todo o movimento do sistema solar o comportamento dos objetos na terra da lua dos satélites dos outros planetas quer dizer ele transformou todo o sistema solar ou todo o universo numa coisa só compreensível então é muito importante toda essa essa evolução conceitual e teórica que o Newton desenvolveu por isso que esse trabalho do Newton que também estava junto com o trabalho das leis de Newton que a gente escreveu no semestre passado é tido de certa forma como o início ou junto o trabalho do Newton do Galileu como o início da física ou da ciência moderna porque justamente desenvolveu essa maneira de encarar as coisas de tratar o Galileu mais a parte experimental e conceitual e o Newton mais a parte formal sem esquecer que as observações do Tico Brahe e a análise feita por Kepler também foram fundamentais para o desenvolvimento das ideias do Newton porque sem aquelas concepções ou sem aquela análise do Kepler talvez o Newton não teria conseguido se dar conta de que precisava uma lei que variava com o inverso do quadrado da distância certo? então é mais ou menos isso que está contido na gravitação é o entendimento que a gente tem sobre a gravidade é esse ainda dá para desenvolver muitas concepções e principalmente o formalismo para tratar com a gravidade que foi feito por Laplace principalmente depois nos anos seguintes por Euler e por outros e a visão que a gente tem da gravidade só foi ter uma mudança significativa depois com a teoria do Einstein da relatividade geral que mudou completamente de novo a concepção que a gente tem sobre o campo gravitacional mas que é uma coisa que a gente não vai discutir agora não tem condições de discutir ainda tá bem?